Eu precisava de estabelecer um jogo com vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos, fechem o olho, e que vocês pensassem o que vocês estariam fazendo na noite em que vocês vão completar 85 anos. Trabalho individual, fecha o olho, pensa nessa noite. Ok, não é um jogo intelectual, é só adivinhação. Eu queria saber quem é que se imaginou num hospital gerétrico? Numa residência de idosos? Quem é que não se imaginou, que simplesmente não consegue chegar lá? Dois, três, tem uns treizinhos aqui, mas não vai ter problema não, você vai ter muita gente no seu funerário. Pode acender a luz de novo, porque eu queria ver a moçada aqui. Quem é que se imaginou numa festa, celebrando com amigos? Quem é que se imaginou fazendo um novo plano, alguma coisa diferente, começando uma nova etapa? Faltou alguém? Faltou alguma coisa que vocês estariam fazendo? Ok. Então, a grande maioria aqui vai estar com um novo projeto, vai estar celebrando, vai estar com os amigos, vai estar celebrando a vida, essa vida muito mais longa, que é exatamente o tema que eu vim conversar com vocês. Um tema talvez meio inusitado, pouco usual para vocês, tão jovens, mas que vai ser o tema que vai ter grande influência nesse século, que é um século em que a gente vai estar celebrando o envelhecimento. A realidade é que vocês vão viver 30 anos mais do que os seus avós. É muito tempo. E daí? E o que eu queria conversar com vocês é esse daí. O que vai acontecer nesse tempo a mais de vida que vocês vão ter, e vai ter uma imensa, mas imensa influência na vida de vocês, e na vida do país? E não só nesse 45, quando eu nasci, faço a conta rapidinho, 67 anos, a expectativa de vida era de 43 anos. Hoje é de 75. É outro país. É muito diferente do que ele era antes. E isso está descendo uma lógica do envelhecimento no mundo. Se vocês olharem para a população total do mundo em 2000, que era de 6 bilhões, para 2050, que vai ser praticamente 9 bilhões, a gente para e fala assim, puxa, quanta gente. Serão 3 bilhões a mais, 3 bilhões a mais para educar, para nutrir, para criar trabalho, o impacto disso na infraestrutura, no meio ambiental. Mas vejam, é todo mundo aqui nos países em desenvolvimento. Sem aumento nos países desenvolvidos. E quando a gente olha na segunda parte dessa tabela, a gente vai ver que as pessoas com 60 anos e mais vão pular de 600 milhões em 2000 para 2 bilhões no ano 2050. Então, se esse aumento vocês já achavam muito, 50%, imaginem aqui que é 350% e 450% nos países em desenvolvimento. 10% da população mundial em 2000, com mais de 60 anos. Quando vocês chegarem a 60 anos e mais, será de 22%. Portanto, é essa transição que a geração de vocês, em particular, vai experimentar. E está aqui. 23 bilhões hoje, de pessoas com mais de 60 anos, para 64, quase três vezes mais. Na verdade, o censo de 2010 já nos diz isso. O único grupo que aumentou maciçamente é o grupo de pessoas de mais de 60 anos nos últimos 20 anos. Todos os grupos etários com menos de 25 diminuíram a sua proporção. Nós temos 5 milhões a menos de crianças. Se a gente pudesse projetar o que se esperava do censo de 1990 para o censo de 2010. Então, é muito diferente a realidade que a gente está vivendo. E eu chamo isso da revolução da longevidade. E é essa revolução que vocês vão estar vivendo. E é fantástico. É realmente um privilégio pertencer à coorte que vocês pertencem. A essa geração que vai poder moldar um mundo que está envelhecendo tão rápido. Que vai vivenciar essa revolução da longevidade. Um privilégio que nenhuma outra geração teve antes, porque isso não aconteceu até hoje, na história da humanidade. E será que a sociedade está preparada? Eu vou dar a resposta com uma série de slides que me são muito familiares, porque eu trabalhei nesse prédio, que é o prédio da Organização Mundial da Saúde, da Saúde, em Genebra, onde você entra no prédio e você vê essa escadaria. Uma escadaria suntuosa, de mármore preto, com estrias brancas, sempre polidinho, todo dia de manhã estão passando cera, para ele ficar bem lustroso, e para você não ver direito o que você está fazendo. Você sai do claro, para entrar no escudo dentro do prédio, e você vê, na verdade, um tobogã diante de você. Para complicar um pouquinho, esses degraus são muito largos e são baixos. Ou seja, você não sente direito com o pé aquilo que você já não está vendo. Então, você não pode ver, confunde, se é o mármore com as estrias brancas, não consegue sentir com o pé, porque são degraus muito largos e baixos. Mas, pelo menos, você tem duas opções. Você pode cair para a direita, onde você vai dar com a cabeça na vidraça, ou você pode cair para a direita, onde você vai direto no jardim de cactos. Essa é a Organização Mundial da Saúde. E vocês podem ver que não são só os brasileiros que às vezes fazem coisa errada. Isso é na Suíça. E eu passei 14 anos tentando convencer a direção da Organização Mundial da Saúde, trabalhando nesse prédio, sendo diretor do Programa de Envelhecimento e Saúde, alguma coisa tem que ser feita, e é simples. Basta que a gente pudesse colocar um corrimão no centro, outro na esquerda, outro na direita, botar umas estrias indicando onde vem um degrau e o outro, e com 2 mil dólares isso estaria mais seguro, não só para o idoso, mas para todo mundo. Todo mundo teria muito mais segurança em descer e subir essa escada. ou seja, uma sociedade preparada para a longevidade vai ser uma sociedade preparada para todas, amigo de todos. Mas como é que a gente está em relação a esse tema da longevidade? Vocês vão receber um legado muito importante de uma geração que a gente chama de Baby Boomers, que foi a geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, durante os 20 anos desde a Segunda Guerra Mundial, em que muita gente nasceu, sobretudo nos países onde essa guerra tinha se manifestado, e que teve um impacto fantástico em relação a uma série de coisas, em toda a sociedade. Foi essa geração que lutou pela liberação sexual, que lutou pela emancipação da mulher, lutou contra o racismo, contra o apartheid, contra a segregação racial, lutou contra a homofobia, e cada etapa da vida que essa geração tocou, ela teve um profundo impacto, dos Beatles aos movimentos estudantis na França, pelo mundo afora, inclusive aqui, dos anos 60, Tropicália, é uma geração que também no Brasil tem uma contribuição única, especial, desde pessoas que marcaram a sua geração, a sua trajetória, os movimentos estudantis contra a ditadura, o salto, do ponto de vista tecnológico, e vai continuar tendo um impacto muito grande. Esse é um legado que vocês estão recebendo de uma geração que criou a adolescência. Até a Segunda Guerra Mundial, as crianças saíram abruptamente da infância para a idade adulta, e que, de repente, porque veio essa grande geração, numerosa, com níveis de saúde, com riqueza, com níveis educacionais, sem nenhuma precedência, nenhuma outra geração precedente, criou a adolescência, e a gente sabe o que é a adolescência. Não preciso explicar muito. Mas com esses 30 anos mais de vida que vocês vão receber, nós temos muito claro que não serão 30 anos mais de velhice, são mais 30 anos de vida, e isso vai ter um reflexo enorme em tudo o que vem atrás, com essa transição e a emergência de uma nova transição. Assim como a gente inventou a adolescência, a gente agora está criando a gerontolescência. Eu sou um gerontolescente. Ontem adolescente, hoje gerontolescente, a diferença é que a adolescência deve durar 5, 6 anos, embora eu conheça alguns colegas de turma que continuam adolescentes até hoje. Enquanto que a gerontolescência vai durar 20, 30 anos a mais. É muito tempo para virar a mesa, para experimentar, para sonhar, para fazer aquilo tudo que antes nenhuma outra geração tinha tido oportunidade, porque a gente já está se beneficiando dessa revolução da longevidade, desses 30 anos a mais de vida. daí a importância de uma perspectiva de curso de vida. O que a gente quer na vida em relação à nossa capacidade funcional, ventilatória, capacidade cardiovascular, a força muscular, a rapidez, é que a gente fica por cima desse limiar da incapacidade. Ou seja, a gente começa dependente, na adolescência e na infância, a gente acaba na idade adulta, a idade mais ou menos que vocês têm hoje, de 25 anos, que vocês estejam no máximo da sua força muscular, da sua rapidez, e que a gente possa continuar a nossa trajetória de vida por cima desse limiar de incapacidade e evitar isso aqui. Você nunca ter tanto capital para a vida, começar a cair muito rápido, bater nesse limiar de incapacidade, por exemplo, tendo um derrame, um acidente cérebro vascular, e podendo estar vivo depois de 30 anos, mas sem a mesma capacidade de curtir a vida que você tinha antes. E em qualquer momento, a gente pode corrigir esse ritmo do declínio numa intervenção, começar a fazer exercício físico, parar de fumar, parar de beber, malhar, tudo isso vai ajudar que a gente possa permanecer o mais alto número de anos possível por cima do limiar de incapacidade. Mas a grande pergunta é saber se vocês estão se preparando e o que vocês vão fazer com esses 30 anos a mais de vida. E para isso a gente tem que reinventar o curso de vida. E eu digo que a gente ainda está na armadilha criada pelo chanceler alemão, Bismarck, que em 1881 criou a Previdência Social. Ele olhou lá para a fábrica dele e falou assim, pô, tem muito pouca gente que tem 60 anos e mais. E esses que estão chegando aos 60 anos estão chegando aos tapas. Eles não são mais produtivos. E a gente está aqui pagando um salário integral, são poucos. Vejam, mesmo na Alemanha, a expectativa de vida daquela época era de apenas 46 anos. Chegar aos 60 era exceção. E o que acontecia com o curso de vida daquela época? As pessoas iam para a escola pouco, mesmo na Alemanha. Aos 12 anos, 14, já estava todo mundo trabalhando. Trabalhava, 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 chegava mal se chegasse aos 60. E o Bismarck disse, vamos botá-los em casa com uma pensãozinha, que era muito pouco dinheiro mesmo. Eles vão durar pouco e não vai custar praticamente nada para a sociedade. Terminou aí. e 130 anos depois, a gente ainda está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Vejam, a gente estuda mais tempo, começa a trabalhar lá pelos 16, 18 anos, tem uma fase em que a gente aprende ainda em formação e já está trabalhando. Começa a trabalhar em tempo integral, trabalha, trabalha, trabalha. Para os homens, você interrompe um pouco, porque, na verdade, o cuidado da criança ainda é a mulher. No final, lá para os anos 50, 60, você tem que começar a cuidar do pai, da mãe, do sogro, mas é pouco. O coeficiente aqui de cuidado para a mulher é muito maior, mas de uma forma ou de outra, você trabalha até às 8 da noite, hoje, amanhã, acorda às 6 da manhã, aposentado, ou seja, te mandam para um aposento. E terminou. Só que, em vez de você ter dois anos de aposentadoria, a gente vai ter 30. E o que vocês vão fazer com esses 30 anos? Se for homem, bota um pijama, bota um chinelo e vai ler jornal. E se for mulher, vai fazer tricô e eu não sei, para 30 anos de tricô vai dar muita suéter para muita gente. Futuro. O futuro vai ser muito mais interessante, depende do que vocês vão fazer desse futuro. Cada vez mais a gente está tendo uma formação mais longa, até os 24, 25 anos, vocês fazendo pós-graduação. Mas vamos ter mais tempo para curtir, para o lazer. E em uma determinada época, a gente vai começar a trabalhar também, está aí no amarelo, tricolor. Depois a gente começa a trabalhar, tempo integral. Para as mulheres, em particular, isso é fundamental, que a sociedade deles, oportunidades para ter filho, mas assistido, não é ter filho e pagar, ter a penalidade de pagar, porque no final da vida, no final do trabalho, antes de ter uma pensão, vai ter cotizado menos que os homens. Poder ser assistida pelo poder público, privado, pelo empregador, vai fazer um curso, vai fazer um mestrado, vai se atualizar. Vocês não vão poder chegar aos 60, 70, 80 anos, nem mesmo nos 40, com aquilo que vocês aprenderam hoje, vocês vão ter que estar sempre em formação, em capacitação. De repente, vai fazer um sabático, vai para a Índia meditar. Vai pensar um pouco, se reenergizar, se reinventar. Porque aquela decisão que você tomou aos 18 anos, aquela escolha de carreira, pode não ser adequada quando você tem 45, você já mudou também. E daí continua com oportunidades de trabalho, com oportunidades de fazer outros cursos, com oportunidades de cuidar. De repente, a sua mãe, que está em um ano de vida terminal, que você vai ter assistência para poder tirar aquele ano e prestar aquele cuidado, que é uma contribuição também para a sociedade. Daí você vai fazer uma aposentadoria mais faseada, não é aquela coisa abrupta de trabalhar até às cinco hoje e amanhã, acordar lá no aposento. Fazer um PHD aos 75 anos, já está muita gente fazendo isso. E, finalmente, você vai ter o tempo necessário para você também curtir a sua velhice. E lembrem-se, sempre, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto